E aí galera, aqui é o Bruno novamente trazendo pra vocês mais um gameplay de Custom Zombies. E dessa vez pessoal, nós vamos jogar aqui no mapa chamado Undead Howey, que seria aí o Corredor dos Mortos-Vivos. Esse mapa é um mapa bem conhecido aí no World at War, e aqui é basicamente um remaster pessoal, uma remasterização aí. Pra me ajudar com essa gameplay, eu estou novamente com o Flávio e também com o Vitor pessoal. E não estranhe se o Vitor cair 5, 10 ou 15 vezes da partida hoje, porque a internet dele tá uma delícia. É, é uma porra. Como que tá a internet aí Vitor? Cavala? Tá um cu. Que merda. Tá um orifício? É, anal. Nossa. Caralho. Se você ia ter beia-se de merda, só quem tem sabe. Então vai hein. Começamos. E aí, e aí, e aí, e aí. Abre a porta aí Bruno, abre a porta aqui Bruno. Que porta? 5 mil, velho. Esse cara é louco. Cadê? Caralho velho, não matei ninguém ainda. Ah, porra, mas vocês estão viciados pra caralho, hein? Nossa, eu não consigo pegar um antes do Vitor, velho. Olha, o Vitor matou 8 caras, eu não matei nenhum. É louco. O bicho tá num vício, velho. Não, sabe o que é pior? Quando ele tiver com 4.950, vai cair a internet dele. É bem assim. Nossa, tem que juntar... 5 mil. Mas isso que é foda, vocês jogaram o mapa antes, ó. Aí vocês sabem o esqueminha, tá vendo? Não, não. Ô Ivan, eu não tô matando ninguém. Por que que você acha que eu peguei a arma aqui? Pra tentar matar antes do Vitor. Vixi, é pior que vai ter que pegar essa porra mesmo, né? B2... Ah, B2-3R é boa. E a outra é Hamilton? Hamilton. Eu vou até ter chiclete só do outro lado da porta. Que bosta. É, se tem chiclete... Eu só tenho essa porta, pelo que parece, então. Se tem chiclete, tá teta, velho. Se tem chiclete, vai ser fácil com certeza. Não, esses caras vícios. Então, ó... Oi, Vitor. Pera, pera. Ah, achei que era um vezes dois. Vai, Vitor. Junta os 5 mil e libera a porta, Vitor. Pelo amor de... Antes de cair, Vitor. Pô, será que é só isso o mapa? Vários perks, um pack-a-punt e já era? O que que ele ia no chão? Uma mão de um zumbi no chão. É, que é... Sai os pedaços. É normal, Flávio. Os zumbis sempre ficam os pedaços. Fica tranquilo. Deixa aí, deixa aí, deixa aí. Mas é estranho ir pro outro lado da porta. Não, não pega essa porra não, vixi. Olha, o Vitor tá com 3 mil. Vai... Vai acabar. Vai... Hashtag... O Vitão vai cair de novo. Vai, 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 vai. Eu vou fazer ponto de... Pistolenha. Cara. Vamos lá, hein. Esse aqui é uma janelinha. Ah, olha que legal lá fora. Nossa, que podre lá fora. Vamos lá, o céu lá fora, que legal. Nossa, é maravilhoso. Eu achei bonito, cara. Você é bichona, Flávio. Aí, pega. Bichona... Vou falar quem é bichona. Vai. Ô. Eita, pegou. Vou morrer. Aí, velho. Vezes 2. Agora sim. Agora dá pra... Isso. Nossa, liberou a porta. Boa. Vou aproveitar pra fazer pontinhos. Aproveitar pra fazer pontinha. Cadê, 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 cadê? Liga, liga, liga. Aí. Boa, 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 boa. Já vou chegar. Vou fazer um chiclete, já, velho. No mercy. Idol eyes. Ô. Deixa eu pegar uma arminha aqui, verdade. Venha, Thunder Gun Uh, Percaholic Eu não tenho Percaholic aqui Nossa, que isso? Ah, então Tô brabo, então, hein Ray Gun cavala neles E aí, tem final esse mapa? Final comprado? Como que é? Não, parece que é só isso Será? Será que é comprar os Perk E ficar cavalo? Morrer E morreu Acho que não, geralmente não é assim, então E a Mark 2, lá o Olha a arminha que eu peguei Nossa, Blunderget, velho Que brabo, ó Faz o P.E.K.A. Punch Ah, a Mark 2 já tá Já tá Muito conhecida A Blunderget é mais braba Rapaz, mas também que essas armas Nós chegamos no round 100 E ela dá um tiro só mesmo, Flávio? Igual no BO2? É Eu não vou acertar o tiro nunca Mas também você é ruim Muito Eu quero outra arma, velho Ray Gun Ray Gun não sou muito chegado não, hein Ray Gun eu gosto no BO2 BO2 ela era forte É, no BO2 era Era brabo Agora no BO3, velho Puta, não teve Pra falar a verdade Acho que só no mapa Shadows of Evil Que eu gostava de pegar ela Pra matar o Shadow Man, só O que? Qual? Caralho, essa caixa aqui tá Tá braba, hein Rapaz, só sai coisa boa Vamos ver Oi, é Lsat agora, bicho A Lsat aqui tem um recoil bem pequenininha Nossa, agora fodeu Vamos pegar esse aqui pra ter uma chance Vai, 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 vai Vamos matar todo mundo Eu acho que... Gostaram dos meus pontos? Nossa Ah, o Flávio pegou aquele... Oh, caralho, tô esquecendo de comprar o chiclete, velho Verdade Tem aquele chicletinho Tem aquele chicletinho de dinheiro Nossa, velho Agora vocês vão ver o tanto de drop que vai sair Rop Olha aí, bro Nossa, dura 5 rounds Power Vacuum E dura 5 rounds É, o bagulho é brabo, hein Esse chiclete é... Olha, já saiu um... Caralho, velho Olha o tanto de drop, mano Você é louco, velho É muito brabo, velho Esse chiclete é muito brabo 5 rounds, velho Vou matar ninguém Eu fiquei esperando aqui É, só de ficar parado O Flávio vai ganhar um dinheiro do cacete Cara, os caras tacam... Ô, esse Fela tá cadete machine, hein, mano É infinita? Nossa, o Victor matou mais que eu e o Flávio somado junto Eu matei com ninguém, praticamente É, olha lá Com 25 mil pontos Vamos ver qual é a camuflagem Dark Matter Ó, Dark Matter na L7, velho Tá, porra Agora ficou brabo Opa, pegar esse negócio aqui Ah, mano Não consegui, velho Pegaram o antes Só pra zoar o Cesar Não foi o Victor de novo, velho O Victor de novo pegou Nossa, eu já tô com 30 mil Ó, saiu aquele chicletinho de Que sai todos os perks Rapaz, tem muito dinheiro nesse mapa, velho Caralho 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 Pior que no World at War Esse mapa com certeza Devia ser mais difícil, hein Eu não joguei esse mapa lá, velho Mas eu sei que era bem conhecido Era bem baixado Oh, e... E o X Club Limited lá Eles não vão fazer, não? Então, o X Club Eu acho que eu tenho baixado, cara Pra você dar noção O cara começou a fazer Depois parou Depois... Nossa, velho Mas tá foda, hein Pegar esse negócio da frente do Victor Mano, sai muito drop, velho Olha o X2 de novo Caralho Fala aí, continua Então, eu tenho ele baixado lá Só que aí o cara removeu ele do... Da Steam Então... Será que ele parou? Tá pra fazer tirar Será que não era do... Ele não era dono do mapa, às vezes? Ah, mas isso aí eu acho que não tem nada a ver, não Direitos autorais Acho que nem... Não tem nesse... Todas as... Todas as... Se eu fizer pra campanha Dá Dark Matter Até Mark 2 Dark Matter Aqui, ó Deixa eu ver É, velho Tá com... Menos asas daqui, ó Essa aí... Você fez? Não ficou com nada? Não Ah, pô Esse chiclete azul é muito bom, velho Dá pra fazer uma segunda vez Vamos ver o que vai acontecer Perdeu Dead Wild Que pai É, eu acho que não... Não tem vantagem nenhuma Ainda mais que a arma não... Não tem muito tiro Bom, pessoal Então nós vamos jogar aqui Nesse mapinha Até o round 15 Porque o mapa vocês viram aí É isso Não tem mais nada É Eu tô com 27 mil, velho Fazendo merda nenhuma Ah, viu, velho Vou comprar todos os perks agora Eu já comprei, velho Eu vou comprar todos Eu já tinha 10 do início Ah, você também... Eu peguei o bagulho E comprou um perk E ganhou o outro Você trapacei, velho Nossa, velho Um perk atrás do outro Caralho Nossa, podia ser assim Na jogatina tradicional, né, velho Tem dinheiro a roubo Até parece 8 perks Então, pessoal Comprados Deixa eu ver aqui Deixa eu pegar uma caixa aqui Vamos ver se sai uma Arminha brava Eu tenho mais perk que você Eu tenho mais perk que você Ó, saiu a AN94 Cara, olha Eu gastei um monte de grana Nossa, essa arma aqui Ela Se começa a tirar Ela vai pro céu já Nossa, acho que o Victor Pegou 10 10 do... É Que perk que eu tenho Que não tem aqui Então Ah, o... O choquinho A S12 Essa arminha A AN Ah, de novo Saiu a AN Cara, será que eu vou Será que eu ganhei Liquido Divino? Comprei bastante Nem vou receber Erro Uhuhuhuhu Tá aí, galera Peguei a arma que eu queria Blunderget Toma isso Toma isso Toma isso Enquanto vocês estão aí Morrendo pra matar Aqui eu tô de boa Não, o mapa é fácil, velho Tem o que fazer esse mapa aqui Esse mapa aqui é só você ficar aqui no canto Matando todo mundo Fácil com chiclete Imagina se não tivesse chicletinha aqui Não, mas eu acho que mesmo sem chiclete Não ia ser tão difícil, não Ah, você que pensa Tá, porra A bicha é braba, hein A bicha faz os caras sumir, velho Alternate Tô com o Turner Vai Max Amo Tá, porra Ela é forte essa Blunderget É fácil Aquela é o mesmo efeito da Remaker O cara pega fogo e desaparece Vamos ver esses dois aqui, ó Eu tô com o Power Vacuum Tá, porra Ó, o LSAT também é brabo, hein Vamos ver o que sai de chiclete aqui Ah, saiu o azulzinho Já peguei Ah, o Vitor capotou Ah, o Vitor caiu Fez o balão do Sky É, o pessoal Era Era Isso foi previsível, galera A internet do Vitor hoje tá Até demorou É, até que ele conseguiu jogar bastante Eu achei que ele ia ser o melhor da partida Mas no final vai ser Vai ser eu mesmo É claro Então vai, Flávio Tá, agora eu vou pegar pesado Cadê o que é? Aí, ó Rain drops Então vai, Flávio Quer mais um perk? Eu já tenho todos Será que você tem todos? Agora você tem nove Bom, galera Então Então é isso A gente fez aqui mais uma gameplay pra vocês Aí no mapinha show de bola Cara, não é o melhor mapa do mundo Mas é um mapa divertido Dá pra vocês se divertirem aí Principalmente Se vocês não trouxerem esses chicletes cavalos Que a gente trouxe aí Chicletes da DLC 5 Que Tá acompanhando a gente agora Em quase todas as gameplays, pessoal Então Espero que vocês tenham gostado De mais esse vídeo Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal E compartilhar o vídeo aí Pra ajudar a gente Quero deixar um agradecimento especial Ao Vitor e ao Flávio Que me ajudaram Com mais essa gameplay Um forte abraço E até mais! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau! 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 Tchau!